Bom dia aí, Reverendo Caio e a toda a galera aí da Vem e Vietvê, tudo dando mais esse vídeo essa manhã, rendendo graça a Deus por mais esse dia e dizer que é um enorme prazer estar acompanhando mais um dia essa mensagem simples e pura do Evangelho da Graça. Deus te abençoe, Caio. Paz e graça a todos. Obrigado, Antônio. Bem-vindo. E todos vocês, bem-vindos ao Estúdio no Jardim, aqui na Vem e Vietvê, no Papo de Graça. São todos, todos bem-vindos. Todos bem-vindos. Vem e Vietvê. O canal é você. Vem e Vietvê. O canal é você. Vem e Vietvê. O canal é você.